Os poucos cavalos e até a dupla de bois de carro fizeram bonito, mas o dia era mesmo dos cães. A passeata de São Francisco mais parecia um desfile de cachorros. Tinha de todas as raças e tamanhos, todos bem limpinhos e devidamente enfeitados. A cumplicidade entre humanos e cachorros não era só visível como declarada. A gente gosta, tem que fazer alguma coisa também, né? Pra trazer o cavalo na processão dele, é o dia dele, então tem que trazer. Eu adoro os animais, estou de pleno acordo com tudo que eles estão fazendo, em favor dos animais. Muita gente aproveitou a oportunidade para levar a turma toda. Eu trouxe quatro. Quatro? Quatro. Por que tudo isso? São meus amigos, eu gosto demais deles. Cerca de 200 animais participaram do passeio, que foi escoltado por uma viatura dos bombeiros. No alto, a imagem do padroeiro. No asfalto, São Francisco de Assis, em carne e osso. Uma grande honra a apredação de São Francisco, nessa semana de proteção dos animais e da ecologia. Nós fazemos isso todos os anos e temos um movimento anual, em todo momento, todos os dias, sempre socorrendo animais, socorrendo a natureza. O exemplo do santo é seguido por muitos e passado por gerações. Ana Luíza foi com a mãe Valéria. As duas levaram outra família. Dolly, que está no colo de Valéria, é mãe de Tel, o cãozinho que está com Aninha. O sol do meio-dia não desanimou a turma. Vale a pena enfrentar esse sol tão quente, só para trazer os cachorros para esse passeio? Vale sim. Vale tudo pelos animais. Eu sou uma defensora de animais, tenho três animais desses em casa e sou apaixonada por eles. A passeata terminou no pátio da Urca. Padre Marcelo abençoou donos e animais com água benta. Depois, teve sorteio de brindes. A gente fica contente e cada ano que passa o número de pessoas aumenta. Então, creio que hoje deva ter umas 200 pessoas. Então, quem participa da caminhada realmente é quem tem amor aos animais.